Evangelho do dia Quarta-feira, quinta semana da quaresma 1 de abril de 2020 Evangelho, São João, 831-42 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, 831-42 Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí, e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação